Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, deixar o like antes que o Zamazoo vira mar de Zamazoo Conseguiu? Se inscreva no canal Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, apresentando vocês aqui um novo jogo que saiu da Play Store Esse aqui é o Stick Rage Street Fight Sim, esse aqui agora é a luta de rua, que vocês vão ver que é muito da hora Eu vou começar o padrão com o Goku mesmo, né? Só pra mostrar pra vocês, aqui tem todos os níveis que você vai pegando aqui, tá vendo? Vai terra na frente, como um jogo de celular normal, aqui tá em breve na próxima atualização Deixa eu voltar aqui, eu vou clicar no primeiro aqui Aí você pode ver que eu posso andar É o mesmo sistema do Z-Stick que eu trouxe pra vocês no Uchi, tá vendo? Só que esse aqui é mais voltado pra luta de rua mesmo, que você vai enfrentar o cara Eu posso dar Kamehah, inclusive o cara foi pra cima ali e desviou Vem cá Zamazoo Aí eu ganho essas moedinhas, com essas moedinhas eu consigo liberar mais personagens Vem aqui, vem aqui mano Toma aí o Kamehah Meio da fuça Eu posso dar Dash também, ó Dash aqui, eu não lembro se tinha no jogo Ó Nossa, pegou os dois juntos, mano Deixa eu carregar, porque eu acho que tem como fazer a esquiva também, mano Ó, tem como dar o petelequim, ó Tá vendo, ó O cara me bateu errado Aí, ó, deu o petelequim nele, tá vendo? Aí fora, rapaz Em cima tá a minha vida e o tanto de moeda que eu vou conseguir, tá vendo? Só que deu errado aqui, porque eu não consegui pegar, pega, pega, pega Aí, você tem que pegar antes de acabar o negócio, né Próximo Vamos lá Isso aqui vai mudando de personagem também, ó Você pode ver aqui, ó Isso aqui é o Tank Toma o Kamehah na cara Ah não, nossa, eu consigo fazer aquele sistema de esquivar, galera Olha isso O botão de reload e o dash pra frente você faz isso aqui Vem cá, Frieza É, agora eu fiz errado Porque não era... Era pra terminar a sequência de porrada Pra depois eu fazer isso Ó, fiz Caramba, isso aqui gasta muito o Ki, mano Nossa, nossa, nossa Eu fiz errado Entrei no meio da luta dos dois, cara, aqui E me ferrei Vem cá, Gohan Ah, mudou as animações, tá vendo, né? Fica mais legal o jogo desse jeito, ó Uó A fase atrás também, a doideira Deixa eu pegar essa moeda aqui Ó, eu consigo esquivar Esquivar no dash também Aqui O bom é que dá pra você bater nos três juntos, ó Ih, acabou meu Ki Ele dá pra bater ali Mas na hora que acabou meu Ki não deu mais, não Ah, esse aqui é o último Deixa eu pegar aqui Aí eu posso escolher passar pra próxima fase Ou voltar pro menu Tô na fase três Deve ser boss pelo jeito que tá aqui Mas deixa eu trocar de personagem Você clica em Xeracter aqui Você pode trocar, ó, tá vendo? Você escolhe qual você quer Aqui o meu já tinha liberado todos já Pra mim testar aqui no vídeo pra vocês Anzamasu, não Vou pegar um black Vou pegar um black Aí, tá vendo? Ele fica em uso aqui Aí você volta ali E vai pra fase Qual que é o poder do black? Camezão que só empurrou o cara só, mano Olha a velocidade que bate também Eita bexiga Nossa senhora, cara Olha que doideira Para com isso, céu Tá vendo? Eu tô na parte de cima, ó Ele não me acerta, não Vem, pô, vem Rapaz Jurou que ia conseguir bater de frente comigo Isso aqui é fácil pra você conseguir as moedas, tá ligado? Pra você passar pras próximas fases Ó o God Nossa, tô tomando as costas aqui Por causa do... Do... Do Vegeta ainda O Vegeta sardinho e o God junto Vem cá, Vegeta Vai, eu sei primeiro Depois eu bato o Beto no God Bata no resto do God Aê Nossa, agora veio o Blue, mano E caramba, errei É pro outro lado Nossa, eu tô sem Ki, mano Eu tô tentando bater no cara rápido aqui Mas agora que eu vi que eu tô sem Ki Tá vendo? O legal de você dar dash e conseguir bater Olha o Xeno Goku Vai Dash pro outro lado agora Mais uma Mais uma Não, acabou o meu Ki Vem aqui E a Kevra tá aqui atrás, ó Caramba, que doideira Olha a velocidade que ela foi pro lado Ó, esquivou, mano Esquivou, mas voltou pro ataque Ficou doido Aê Vem aqui Ó o Kamba, galera Ih, caramba, o Kamba me acertou A cada fase que você vai passando Parece que vai aumentando bem mais os inimigos E agora eu perdi vida pra caramba também Ah, dá pra bater nele mesmo, mas no chão Deixa eu pegar aqui uma moedinha Então deixa eu pegar a próxima Bora Como isso aqui, o jogo é novo, galera Tem pouca fase A fase do fundo, você pode ver que não modifica Só modifica os personagens que você vai enfrentar Mas tá da hora, mano Vamos colocar um torneio do poder disso aqui Corre, 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 corre Acertar aqueles ali pra finalizar esse aqui também Esse aqui é o Dispo, mano Caramba, não dá tempo de defender não Eu tô sem Ki pra dar dash Deixa eu aumentar um pouco aqui Agora eu consigo dar dash Cara, já tava virando pra meter picudo em mim já Vem cá, Gohan Uh, Gohan ligeiro da bexiga Ó Acabou o meu Ki Cara, aqui é difícil pra carregar o Ki, mano Carrega um pouquinho só Aê Vem cá, Goku Falta vintinho ainda Aí, acabou Eita, bichinho De onde que veio esse Kamehameha aqui embaixo? É do Hit Caramba, ele bateu em mim Já esquivou pro lado já Deixa eu finalizar esses dois primeiro Pra depois eu tentar enfrentar ele ali, mano Nossa, vou morrer Ah, acertei muita vida, mano Esse aqui é boss ainda E eu perdi muita vida É, não ia dar tempo de enfrentar ele e derrotar Game over Deixa eu voltar aqui pro menu, galera Deixa eu trocar de personagem Esse aqui você tem que trocar sempre Quando a gente vê que não dá certo Ó, o Zaru aqui Caramba, o Brawly não tem como, ó Brawly Super Esses aqui são tudo Caramba, todos pra frente aqui são por anúncio? Tem uns que é até por um, ó Um anúncio pra liberar o Trank Cinco Eu prefiro esse aqui, mano Ah, não, na verdade esse aqui tá bloqueado Nossa, todos Ah, não, aqui tem mais Tem outro instinto? Não, acho que aqui o máximo é Blue Pegar um Bills O Brawly tá ali, ó Pegar um Bills pra ver se é melhor Pelo menos pra enfrentar esse aqui Eu tô no seis ou no cinco? No cinco Aí o que essa fase aqui nem é de Caramba, esse aqui vai levando só na cabeça do bicho É porque ficou na cabeça dele mesmo Não posso tomar muito dano pra esses caras aqui não Porque depois a frente lá fica complicado passar, mano Tem que usar o dash só pra avançar, mano Deixa eu aumentar mais um pouco aqui Eu sei que o cara tá lá, ó O cara tá aqui, ó Olha o tanto de dano que ele me dá Só jogando esse aqui Meu personagem acaba dando cabeçada ainda Aí já era Deixa eu carregar mesmo um pouco Agora é um só Então é mais fácil pra enfrentar Nossa, se deu repulsão Ele levou o cara pra trás ainda Cadê o próximo? Esse aí Cabeçada, rapaz Deixa eu pegar aqui Vem aqui, Goku Nossa, não posso ficar gastando muito não Porque, ó, o Dispo Ó o Hit, ele tá ali atrás, ó Acabar com o resto da minha Ih, sobe Consegui esquivar Caramba, ele tira muito dano, mano E a resposta dele é muito rápida, mano Caramba, não consegui ver a barra de vida dele Porque é tudo vermelho, mano Eu não sabia se eu ganhei Se eu tinha perdido Então, ó Torcer pros caras adicionarem um sistema de level, tá ligado? Porque vocês tão vendo que eu tô tirando só 10, né? Em todo ataque, em todo personagem Fazer um diferencial de dano de um pra outro E ia ficar muito da hora, mano Ó Mais um Nossa, chegou o Kamba e o Madin Vai ficar nas minhas costas, minha cara? Vai tomar cabeçada Nossa, ele errou o ataque ainda Ah, a vida do boss não aparece, mano Caramba, olha a minha vida Mano do céu Não sei se o que acabou na hora cedo ali Mas minha vida já tinha ido pro saco já Onde que eu tô? 7 A última aqui era a boss ainda Vem aqui, Simon Toma um poderzinho pra você Finalizar bonito ainda Vem aqui, Xeno Goku Você viu que ele vai dando rézinho ainda Ele vai se escondendo, mano Tô Na cabeça Não sei se deu tempo pra finalizar Não Agora deu Carregar pra não acabar vindo boss ainda Ó, tem um lendário ali ainda, mano Aqui, cara Não errar Dá uma genquizinha de leves Consegui finalizar? Consegui Ó o saíradinho A velocidade que ele vem na reta Tá vendo que os personagens Começam a ficar mais fortes, né? Eles não aguentam a porradinha de boa, não, mano É que esses aqui são os primeiros ainda Ó o céu aqui Vem aqui, céu Qual é a ideia? Nossa, cabeçada, mano Essa mandou longe Caramba Eu tava mirando do lado errado Pensando que ele ia conseguir bater, tá ligado? Ó o Zamasu Fusão Fica até em câmera lenta ainda Ô, ô, vem aqui Tá com pouca vida E tava fugindo de mim ainda Esse pilantra Cadê? Dashzinho Monstro Esse aqui eu acho que é o último, né? Hã? Cara, dá pra passar muito esse aqui ainda Deixa eu ver onde que eu tô aqui no meio Nossa, eu tô no 8 Vai até o 30 Não Caramba, 35, mano Seria a última fase Ali na frente Seria os próximos Galera, tem muito personagem pra mostrar pra vocês Aqui é só um vídeo falando pra vocês Do lançamento Joguinho legal, mano Tem porradinha É como se fossem os jogos antigos, tá ligado? De luta de rua Curtiu? Deixa que like O link vai estar na descrição pra vocês aí E aí Obrigado.